Acordo e vejo o brilho Neste Natal feliz Mas não consigo tirar também do pensamento Quem não tem um amor Iguais mas sempre diferentes Não me importa a tua cor Neste Natal eu peço por quem já partiu E já não vai voltar Peço por todas que percorrem as estradas Que navegam no mar Quem sabe um dia todos possam sorrir E abraçar o céu Ver as estrelas reluzir Neste Natal que é meu e teu Neste Natal Vou sair para a rua contigo Neste Natal Terás em mim o teu ombro amigo Neste Natal Vou levar-te conforto e carinho Neste Natal Tu não ficarás sozinho Neste Natal Vou sair para a rua contigo Neste Natal Terás em mim o teu ombro amigo Neste Natal Vou levar-te conforto e carinho Neste Natal Tu não ficarás sozinho Vou preparar uma pequena prenda E chamar-te de irmão Vamos fazer ainda uma fogueira Cantar uma canção E convidar aqueles que também queiram ouvir E sentem-se sós E sentem-se sós Vou levar-te conforto e carinho Neste Natal Tu não ficarás sozinho Neste Natal Neste Natal Vou levar-te conforto e carinho Neste Natal Tu não ficarás sozinho Neste Natal Neste Natal Vou levar-te conforto e carinho Neste Natal Tu não ficarás sozinho Neste Natal